Eu estou me sentindo mais segura, eu estava bem segura, assim, achando que eu estava muito primária no sentido do uso das tecnologias, eu estava me sentindo bem aquém por usar só o básico, né, e estou me sentindo mais segura depois da mentoria, porque você esclareceu que não é o instrumento, é o que você busca atingir, como você atua para alcançar aquilo ali, né, como você emprega os meios que tem para alcançar aquilo ali, e também as dicas básicas, mais concretas, mais práticas, que eu já anotei aqui, que eu vou colocar em prática imediatamente.